Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. Como é que a gente faz para levar o nosso gato no veterinário agora que a gente está passando por essa fase do coronavírus? O primeiro ponto é que é importante a gente lembrar que nós temos que ficar em isolamento. Temos sim que abusar da higiene, lavar as mãos toda hora antes de comer, pegou alguma coisa já vai lavar sua mão com sabão, abuse do álcool gel, mas o que mais vai proteger a gente nesse momento é ficar isolado. Pensando nisso, como é que a gente faz com essa questão de ter que sair com o nosso gatinho? A gente precisa primeiro avaliar se é realmente necessário tirar o seu gato de casa nesse momento, se você tem que sair de casa agora com ele. Coisas do tipo, uma vacina que está atrasada desde 2018, um check-up que tinha uma data marcada que é só para saber se está tudo bem, Seu gatinho não está apresentando nenhum sintoma, fazer um microchip, será que não dá para fazer uma tos agora no meu gato? Nada disso é essencial. Então não é o momento de você tirar o seu gato de casa para fazer tudo isso. A gente não pode achar que porque a gente precisa ficar quietinho agora, que nós estamos aí de folga forçada, que a gente tem que aproveitar esse tempo para colocar algumas coisas em ordem. Tudo que for eletivo, ou seja, que pode ser remarcado, que não é urgente, você não precisa sair agora com o seu gato para levar ele no veterinário. Quando a gente fala de uma emergência, é mais fácil da gente perceber o que seria isso. Então, seu gatinho está passando mal, aconteceu um acidente, você está vendo sangue, ele se cortou, não sei. Algo muito mais gritante, é mais fácil da gente identificar que pode ser uma emergência, talvez uma urgência. Mas se você tem dúvida, porque na verdade esses são os casos indicados para saírem de casa nesse momento. Se você tem dúvida, o que é natural, porque você não é o veterinário, você é o tutor, então você não tem obrigação de identificar isso, liga para a clínica que você costuma levar o seu gatinho ou para o hospital, entre em contato com algum veterinário que possa te orientar. Ninguém está falando de fazer consulta pelo telefone ou pelo WhatsApp, consulta virtual. Isso não existe, a gente precisa ver o gato, examinar, fazer tudo direitinho. Mas se a sua dúvida é justamente, eu preciso sair com o meu gato de casa, tem que ser agora? Liga para alguém que possa te orientar nessa questão. Explica o que está acontecendo e aí siga as recomendações. Algumas clínicas mudaram horários, estão fazendo alguns ajustes para atender todo mundo. Às vezes vai até o seu carro para fazer essa triagem também, vê o que está acontecendo. Então liga, entra em contato com o profissional e peça essas orientações. Antes de você sair de casa, a não ser que logicamente você note que é um caso emergencial. Se você precisar sair, não, eu fui orientada ou eu estou vendo que é um caso grave, eu preciso correr com o meu gatinho. Tudo bem, você não vai ficar esperando e não necessariamente você vai conseguir um veterinário que faça o atendimento domiciliar. Também pode ser uma alternativa, mas às vezes não dá tempo, então você precisa levar. Como você vai fazer isso? O ideal é que você marque hora. Carol, mas é emergência, como que eu vou marcar hora? Agora, pelo menos avisa que você está indo, tenta ver quantas pessoas estão ali na espera. Tenta fazer de uma forma que você chegue e já seja atendido. Se for realmente uma emergência, isso costuma acontecer. Mas tenta combinar, tenta marcar, para que você não fique esperando na recepção. Então você vai chegar, o seu gato já vai entrar em atendimento. Quando esse atendimento finalizar, você vai voltar para casa e vá somente uma pessoa. A gente sabe que é normal, faz parte da rotina quando a gente vai atender um animalzinho. Geralmente vem a família, vem a mãe com alguma criança, vem a mãe do gato, mais a avó do gato. A gente sabe que isso faz parte do nosso dia a dia, mas nesse momento não é o ideal. Então vá um responsável só. De preferência alguém que não seja do grupo de risco. Então se por acaso você é um idoso ou você tem algum problema crônico que te coloca aí nesse risco maior e você precisa de atendimento para o seu gatinho, de repente é interessante você conseguir alguém que possa levar ele para você nesse momento. Vá somente uma pessoa, com a hora marcada, faz ali o que tem que fazer e retorna com esse gatinho para casa. O mais importante nessa hora, nessa situação que a gente está vivendo, é a gente ter consciência. Nós precisamos pensar no próximo, a gente tem que pensar no coletivo. Às vezes a gente pensa, ah, mas eu não sou do grupo de risco. Lembrando que pessoas sem sintomas clínicos transmitem o vírus por alguns dias até começarem a aparentar aí que estão com o problema. Então não pense só em você, pense no que você pode transmitir para outras pessoas. E quanto mais rápido isso se alastrar, maior vai ser o nosso problema. Então seja consciente, fique em casa o máximo possível, não leva o seu gato para fazer alguma coisa que dá para esperar ou que já está atrasada há muito tempo, não é o momento de você colocar isso em dia. Realmente só saia de casa se for urgente ou uma emergência e pense nisso para o seu gatinho também. Nós temos que nos proteger, proteger a nossa família, o nosso entorno e os nossos animais de estimação. Então fique em casa, fique isolado e peça ajuda, peça orientação se você achar que você tem que sair de casa nesse momento. Dessa forma a gente vai conseguir passar por essa situação e combater esse vírus. Se Deus quiser, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Compartilha isso, passe essas informações adiante e nos acompanhe nas redes sociais. Nós estamos no nosso canal do YouTube, o Carol Ketz, na nossa página do Facebook, Carol Ketz, e no Instagram, arroba Vete Carol Ketz. Muito obrigada por nos assistir e até o próximo vídeo.